ai cara ai cara eu caí aqui ó tem cara lá atrás da casa lá ó ó o hack tá bonzão mané porra levantei eu levantei eu levantei que eu vou morrer ai merda ele ainda tirou a vida tua que safado caramba o cuzão caraca esse hack é muito bom nossa senhora esse hack é muito bom rapaziada essa trolagem tá muito épica eu quero que vocês podam esse like ai porque tá muito maneiro mano eu peguei minha amiga lá né ai eu chamei ela pra gravar só que eu entrei na partida e não falei que tava gravando eu falei que ia começar a gravar na outra partida só pra dar uma treinada ai eu falei com ela que tava de hack e ela tava acreditando confere o vídeo ai que tá muito bom mano na moral vocês vão gostar de verdade então mano não esquece de deixar o like aí explode esse like aí mano se inscreve no canal se você for novo tamo quase pegando 100 mil inscritos aí mano e vai ajudar demais o canal tá ligado pra gente começar a focar mais ainda no canal só ideia brabo pra vocês beleza segue no instagram também moleque lá ó cafajás com a h no final e é isso moleque não esquece também de ativar o sininho de notificação do youtube pra não perder nenhum vídeo hein valeu tamo junto e é nóis mano calma aí deixa eu ativar um negócio aqui beleza deixa eu ativar um negócio aqui vem eu baixei hack nesse jogo aqui tava dando 14 contas ali no mercado livre você tá usando hack véi tô pra Deus que lixo que cê é por que cara cara que cê usa hack que graça eu não consigo matar ninguém nesse jogo eu tenho que usar hack calma aí meu Deus do céu vou ativar aqui ai que tristeza por que cara fala hein vai tu tá aqui eu não tô jogando coisa não tô jogando só casual é porque os inscritos tava reclamando tá ligado que eu sou muito ruim nos vídeos tá ligado eu baixei um hackzão aqui pra jogar entendi a gente vai ter que jogar uma só pra acostumar o bagulho do hack aqui ai na próxima ai a gente já grava mentira vou fechar a porta do meu quarto calma aí voltei vamo que vamo vamo que vê se hack tá pegando vou matar porque tá pegando quer cair aonde ter boca na minha que deselegante sei lá não carregou meu aqui tá bugado a primeira é sempre buga ainda bem que não tá gravando eu te espero tu vai voltar no avião no final lá beleza já apareceu tu aqui pra mim só tinha carregado calma não pula não quando carregar tu fala tá bom carregou tá pula pulei sem querer caralho chega pra cá pule e vem pra cá que tal tem dois tem uma duo caindo aqui a gente tem que matar eles não tem duas 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 caindo aqui tem uma aqui atrás de mim tem uma aqui atrás de mim vamo cair junto vem me segue aí tem três negos atrás de nós não nada a ver irmão dois do lado nunca nem vi esse hack aqui ele não vê atrás da parede não ele só só dá hs tá ligado ele só mata entendi ó é mais de boa é se fosse pra ver atrás da parede ia gravar tá ligado o hack morre não é morre não é já fi corre não tá eu tava tirando não é comigo não chega aí nem comigo chega aí perto de mim bora aí matar o cara pra me testar o hack pode não preciso de um colete o cara faz isso senão vou morrer rápido ó caramba passou direto lá aonde passou se tu achar um colete aí tu fala ó com certeza nessas casinhas amarelinhas aqui do lado sabe ô caraca mané não acho um colete vem pra cá vem pra cá o que eu devo ter eita tá funcionando o hack matei caraca era longe eu vi cara eu vi você viu bonzão mané quero ver os caras falarem que eu sou ruim agora ó os caras não tão dando a cara nossa derrubei mais um porra caí aqui o cara me derrubou nossa matei mais mais dois viu viu vou te curar vou te curar já matei acabei com os caras creio eu que não tem mais ninguém aqui né vamos lá lutar ele chega aí calma aí eu tô sem vida ah é cura aí então tomei eu tô sem vida não tenho o que cuidar não tem kit não ih rapaz não vou procurar aqui é qualquer coisa eu acho que aqui deve ter kit aqui tem kit tu gosta de jogar de bazuca tem uma bazuca ali tem os kits dessa jossa tem os caras tudo aqui é pra ter mais uma tua aí coitado aqui tem kit pra caramba tem muita arma também aqui ó não essa tua aqui matou uma duo matou um cara aí eu matei outro cara da duo e matei essa duo entendeu tá bom aqui ó matei pra caramba já pô hack tá bom tá funcionando é claro vamos ruxar quero matar mais aí aqui tem que aqui dentro também tem aqui dentro vou entrar aqui pra tu ver pega a lança granada velho eu não gosto o hack não pega o hack é hs ele não vai pegar na cabeça do cara peguei o hack pra gente chegar e matar os caras vai onde? tá bem vou ir atrás de kill não mas cuidado não vai lá cara lá tá ali os caras vem comigo vem comigo me segue vou botar o hack pra funcionar agora cadê esse cara? matou um tu? porra esse hack tá bom demais eu subi aqui você vai pegar o cara dei um teco só morreu quer que eu te passe hack também? não ou lá também tinha hack de diamante calma aí deixa eu te dar um estiro aí chega aí tira na tua cabeça encheu tudo? acho que aham os caras apareciam isso aqui eu ia matar os 10 é mentira ai cara ai caralho cai aqui ó tem cara lá atrás da casa lá ó ó o hack tá bonzão mané porra levantei 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 que eu vou morrer morri porra ele ainda tirou a vida que safado o cara é morruzão o otário caraca esse hack é muito bom nossa senhora esse hack é muito bom velho matéu os cara rapidão será que tem mais cara lá em cima? se vir encosta ferrou moca ali na pedra velho aí ó cadê? não vai precisar mocar na pedra ah tá você que falou ó o cara ali na pedra ali ó tem demência? não olha lá olha lá ih o que que é isso? o que que é isso? tá achando quem é quem? querendo andar de carro aqui na minha cidade sumiu o carro desapareceu não correu olha lá eita porra eita fiz merda aqui cadê? a cabeça deve estar vindo foi da esquerda foi da esquerda ah é lá tem caralho nas costas ih de míssil quase quase hein ferrou nossa senhora morri ah míssil safado filho da puta acabou a bala na hora o hack esse hack podia ter bala infinita pois é cara bagulho é doido sabe como é que é é porque é é que eu não tô usando hack nenhum tava brincando contigo aí eu gravei aqui te trollei aqui né vou pensar que eu tava de hack gostou dessa trolagem? tu gostou dessa trolagem? foi maneira ah saco pô tu acreditou tenho certeza que tu acreditou tava matando só não matei mais porque não apareceu ali mais sim é pede pros caras dar like no vídeo aí por favor ô galera dá like quem não dá like a mãe vai morrer cara caralho vai pegar câncer terminal velho corre tem que dar like dá like senão a mãe vai pegar câncer terminal e vai morrer que viagem é essa velho que isso meu Deus pesado hein rapaziada pô pelo amor de Deus né então é isso tamo junto e rapaziadinha se tu viu até aqui tu gostou desse vídeo né então não esquece de deixar o like aí moleque se tu for novo se inscreve e ativa o sininho de notificação mano ó se liga breve breve vou tá fazendo vários sorteios aí de diamante aí no Free Fire mano então se tu quiser participar mano me segue lá no Instagram lá ó cafajeste com a H no final mano me segue lá pra tu ficar atento aí porque direto vai rolar sorteio de diamante aí e quero que todo mundo aí do canal participe aí mano que quanto mais pessoa participar mais eu vou aumentando o diamante e é isso tamo junto valeu e é nóis e é nóis